Música Zurista Timorão, o suministro interior declara lesitimidade com a reativação, membro polícia reformado, ato sido limanulres em ualo. Zurista Timorão, padre Zúlio Crispim, o suministro interior, ato declara a publico, quando a legitimidade decreto lei peniteli, nebe regula quando a processo reativação membro peniteli reformado, ato sido limanulres em ualo. Se o governo atual ato, como despais sobre a reforma negativa, e tem que usulhar também, o comandante PNTL, ato decretar, ato decidir reforma baniteli, o comandante PNTL, ato decidir reformar, o comandante PNTL, ato decidir reforma, que precisa analisar. Se precisa retornar a homologação, instituições retornam a homologação. Claro que, inclusive, tem que publicar o Jornal da República que não é ineficaz. Portanto, tem que analisar, não é validade ou não é ineficaz. Então, precisa analisar. Não é validade, processo de cernê, sem aquela legitimidade, lei já tem uma reforma, sem aquela legitimidade, sem a legitimidade, sem a legitimidade, sem a legitimidade, sem a aprovação, sem a reforma, sem a homologação, sem a Rucaba Jornal da República. Então, sem a legitimidade, não é ineficaz. Não é regra de direito. O Estado de direito não é subordino a lei na Constituição. A reforma de 158 pessoas não é valida ou não é eficaz. O governo, por exemplo, não é reativa pela fala. A reativa pela fala, o ensaio que a Nia Bele declara o ato anterior não é inválido. O ato, se não é, a reforma, não é inválido. Significa que a cumpre lei, a eficácia, a Nia Bele reativa pela fala. Também, o processo de cernê é contra a lei, não é eficaz. Então, o governo não é reativa pela fala. Pode reativar, depois, a Rucaba Jornal da República, o processo de cernê é válido, não é eficaz. Agora, o governo atual, a reativa pela fala, não tem análise, validade do ato anterior, não é eficaz do ato anterior. Se o ato não é válido, não é eficaz, a reforma não vale. Se ela vale, a reativa pela fala. Antes, o ministro do interior, Francisco Maria Guterres, declara, membro Penitelli, reformado Cira, tem que ativa a fila falin. Primeiro, a reativação, se a Rucaba Jornal da República, não resolve o problema, membro Jornal da República, não enfrenta. Membro Polícia, atos ida, lima, nulo, rsingualo, não é reforma, baseia, pelo Estatuto Pessoal Penitelli, lei número nulo, recensia, barra de rua nulo, rsingual, artigo atos ida, rua nulo, rsingualo, catac, membro, não é idade, torne nulo, tamahona, barra forma. João Carlos, bem-vindo a Semenis, Semen.